A grande questão é que você, ao longo da sua vida, você criou esse condicionamento mental. O que é o condicionamento mental? Você, desde criança, quando você acordava, é quando de repente você via sua mãe lá animada, ansiosa, agitada, e fazia aquele tanto de comida e via ela comendo. Ou você via alguém brigando e, de repente, você via essa pessoa que brigou, que discutiu, depois indo lá enchendo a cara e comendo um monte. O que é isso? O nosso cérebro vai absorvendo todas as nossas experiências. Se você teve uma experiência em que, na sua casa, todo momento de alegria, felicidade, era comemorado com comida, ou todo momento de tristeza, raiva, era comemorado também com bebida alcoólica, ou com comida, ou com doce, você vai absorvendo essas informações. O seu cérebro vai imprimindo ali, fala, olha, sempre que ficar feliz, comida. Sempre que ficar triste, comida. E você cresce nesse meio. E é muito difícil desvincular esses condicionamentos mentais, porque hoje você observa, quando você fica muito ansiosa, triste, seu cérebro pede comida. Quando você fica muito irritada, seu cérebro pede comida. Quando você fica muito feliz, seu cérebro pede comida. Porque seu cérebro já criou esse condicionamento. O seu cérebro acha que a comida vai aliviar os sintomas que você sente. Olha que loucura, meninas. Então, você pode observar. Porque toda vez, ao longo da sua vida, ah, fiquei triste, vou pedir, vou lá comer um doce. Eu mereço comer um doce. E aí, você vai imprimindo no seu cérebro essas atitudes. E fica muito difícil desvincular essas atitudes do mundo que você vive hoje. Só que ao longo da sua vida, você criou esse condicionamento. Se você está triste, você tem que comer. Se você está triste, você merece comer. E aí, você desconta na comida. Porque você não tem controle sobre isso. É mais forte que você. E a ansiedade, ela também pode ser um... O fato em que você sofre por alguma coisa e a comida ser o único remédio para essa coisa. Ai, terminei com meu namorado. Aí você vai descontar na comida, como se fosse uma autopunição, buscando a solução e buscando preencher um vazio que não existe. Porque a ansiedade e compulsão também está ligada a preencher esse vazio. Quando tem algum vazio dentro da gente, a gente tem que preencher de alguma forma. Seja comprando coisas, seja bebida alcoólica, seja comida. Alguma coisa esse vazio vai pedir para ser preenchido. E eu te pergunto, como o vazio que você tem aí dentro está sendo preenchido? Porque quando você vê que você não consegue, você se sentir... Peraí, está faltando alguma coisa. Só que é um grande problema que a gente corre atrás da comida. Né, meninas? E aí vocês têm o regresso de peso. Então, eu acabei de falar agora alguns aspectos psicológicos relacionados à ansiedade e compulsão associadas. Mas existem outros aspectos hormonais. E nós temos que entender sobre o aspecto hormonal da ansiedade e compulsão. Quando a gente fala sobre ansiedade e compulsão, quais os problemas relacionados à base hormonal metabólica estão ligados diretamente à ansiedade e compulsão? Então, nós temos que pensar sobre três hormônios. Cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, se você vive estressado, você aumenta esse cortisol e o cortisol vai te deixar mais ansiosa, mais irritada, mais sem paciência. E você acaba descontando na comida. Porque o cortisol alto vai aumentar a compulsão alimentar. Só que o cortisol baixo também te faz engordar e também vai aumentar a compulsão alimentar. Então, o cortisol é um hormônio que tem que estar equilibrado. Não pode estar nem baixo, nem alto. Doutor Reina, como eu vou saber se esse cortisol está alto ou baixo? Se você é muito ansiosa, agitada, acelerada, cortisol alto. Se você é muito ansiosa, irritada, sem paciência, cansada, cortisol baixo. E o cortisol engorda. Você não precisa nem comer para engordar. Interessante, né? Existe um outro hormônio relacionado à ansiedade e compulsão, que é a leptina. A leptina é o hormônio da saciedade. A gente vai lá, come, aí de repente a leptina chega no cérebro para avisar. Olha só, cérebro, a Joana já está cheia, pode parar de dar estímulo de fome. Então, essa leptina chega no cérebro. Só que quando você está muito ansiosa, você está acima do peso, você está gordinha, o que acontece? O seu corpo cria uma resistência à leptina. Ou seja, você produz esse hormônio que vai sinalizar a saciedade, mas esse hormônio não consegue chegar lá no cérebro. Ou seja, aí você continua com fome, você continua com fome, você continua com fome, 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 fome. E aí você não consegue controlar a sua compulsão. E muitas de vocês têm aqui compulsão por uma resistência a essa leptina. E como que você, então, controla essa resistência à leptina? Melhorando a qualidade dos alimentos que você consome. Se você passa a consumir alimentos mais, carboidratos complexos, de qualidade, emagrecer, começa a perder peso, o seu cérebro começa a ficar mais sensível à leptina. E você passa a ter mais saciedade. E existe um outro hormônio, que é a insulina. Quando você começa a ter ansiedade, você estressa. E o seu cortisol aumenta? O cortisol alto, por que ele te engorda sem você precisar comer? Porque quando o cortisol aumenta, aí por uns mecanismos químicos aí no seu corpo, a glicose sobe. Então, se você estressa, a glicose sobe. No que a glicose subiu, quem que vai subir junto? Insulina. Insulina, você já aprendeu, que é o hormônio que engorda. Então, insulina, quando tudo que causa pico de insulina, estimula gordura corporal. Daí, meninas, você fala assim, nossa, doutor Renan, então, se eu estressar, eu engordo sem comer. E aí tem a relação da insulina. Só que quando eu estou estressada, ansiosa, compulsiva, eu desconto tudo na comida, desconto tudo na comida, e você aumenta a sua insulina. Porque o que a gente come que aumenta a insulina? Açúcar, farinhas brancas, arroz branco, massas, pães, biscoitos, bolachos, carboidrato, de modo geral. Então, agora você já entendeu o mecanismo de ansiedade e compulsão psicológico e as alterações hormonais relacionadas à ansiedade e compulsão. Claro, se você tem uma tireoide desregulada, você também fica mais ansiosa. Então, vamos definir o que é compulsão, porque você já entendeu a ansiedade, já entendeu a ansiedade e compulsão juntas. Mas o que é a compulsão? A compulsão alimentar é quando você come muito, muita comida, em pouco tempo e rápido. Então, se você come muito, em pouco tempo e rápido, sem ver que comeu, isso caracteriza compulsão. Se você come muito, associado a alguma emoção, isso é caracterizado compulsão. Se você come sem precisar comer, sem estar com fome, isso também é caracterizado como compulsão.